É, rapaziada, tamo de novo aí pra mais um jogo de novo, sozinho, hein. Molecada abandonou Palmeiras. Vai embora, bora que dá tempo de tomar uma. Aí, rapaziada, tava tomando uma brejinha aqui, encontrei o Igor e o Ítalo. Vou fazer a perguntinha pra vocês aí que tá bombando. O que vocês estão achando do trabalho do Barros e da Leila? O que vocês estão achando? Assim, a Leila foi muito igual o político, né? Prometeu, prometeu e não cumpriu muita coisa. Assim, o Barros a gente já sabia desde sempre, antes da Leila ser eleita, né? Então, triste, trabalhou triste. Eu acho que já assim, tipo, eu que você falou naquele tempo lá, não pode colocar na mídia. Vai surgir de qualquer, vai surgir, tipo, do nada. É, o nome vai surgir de repente. É, do nada. Aí, rapaziada, encontrei o Hélder, o Felipe e o Thiago aqui, ó. Vou fazer aquela pergunta ali que eu fiz pros amigos também. O que vocês estão achando aí do trabalho do Barros e da Leila? E qual a nota que vocês estão no trabalho? Olha, pra mim é meio díocre. Sinto muito, mas não tem como usar outra palavra que não seja essa, porque o time do tamanho do Palmeiras tinha que ter mais credibilidade dentro do mercado, cara. É, pra mim, inaceitável o negócio. Tão fraco como essa diretoria de futebol, sabe? Tinha que ter mais presença nas contratações, mais custos, sabe? Qual que é a nota que vocês estão pra... Nota do Barros? Dos dois, dos dois. Nota cinco, vai, na média, na média. Dos dois. Mas até agora, qual que é a nota pro trabalho deles? Cara, pra Leila eu vou dar um cinco ali, tá ligado? Pra não dar zero. Cinco pra ser legal. E pro Barros eu vou dar um sete, porque assim, ele... Depende dela, né? Ele soube se fazer dos pés de rato lá, cara. Ainda tem uns, né? Ainda tem uns, mas soube afastar os caras. Sou um cara que, tipo, a gente se acostumou com o padrão Matos de contratação meio louco no mercado. Caralho, Bruno! Aí você vê um cara meio... Às vezes foi bem, às vezes foi mal, Bruno. Exato, é. Errou muito, acertou muito também, faz parte, é ele do jogo, não tem jeito. Mas o Barros é meio low profile, né? Deve ser um cara bom lá dentro, no dia a dia. Mas pro mercado ele não... Ele é amigo da galera. Não tem punch, cara. Não tem a nota. Eu acho que a nota, como gestor ali, vai ser a nota sete. O Abel sempre elogia ele. O Abel elogia é porque o cara tem alguma virtude. Mas pro mercado é nota dois, três no máximo, sem nenhum. Não tem a nota. Eu estava falando que ia ser facial, mas não foi nada facial, foi com QR Code mesmo. Nossa, esse cheio de pipoca manteigada é uma delícia, né? É, rapaziada, 23 minutos, 0x0, hein? Tá difícil do Palmeiras entrar aí nesse ferrolho. Ferrolho da ferroviária tá difícil aí. Ferrolho da ferroviária tá difícil aí. Ferrolho da final de primeiro tempo, Palmeiras 1, ferroviária 0. Ó, na minha opinião, o Palmeiras fez um primeiro tempo aí mediano, não fez um primeiro tempo bom. É difícil chegar, o time dos caras tá todo atrás. Vamos ver o segundo tempo, se eles vão sair mais um pouco. E acredito aí que a entrada do Giovanni vai quebrar a linha dos caras e o Henrique vai deixar o seu. Vai mostrar o dedo meio pro Donati, que critica o Henrique pra caralho. E aí E aí E aí E aí E aí É, rapaziada, seis minutos aí de acréscimo, o Palmeiras tomou um gol, tem mais jogo pela frente, vamos abrir o olho agora. Final de jogo, Palmeiras 2, e no finalzinho tomou um gol que não precisava, mas mantendo a invencibilidade aí o Palmeiras, e agora só falta mais um, né, agora só falta mais um, Palmeiras e Guarani, domingo que vem. E não se esquece de se inscrever no canal aí, rapaziada, se inscreve no canal aí, porque a gente tá fazendo sempre o trabalho aí pra levar pra vocês o melhor aí, da torcida, do Allianz Parque, e é nóis. Agora, mantendo aí o primeiro lugar do grupo que é importante pra gente decidir em casa, com o São Bernardo, né. Grande abraço pra todo mundo, deixa o like, ativa o sino aí, se inscreve no canal, dá aquela ajuda lá pra nós. Valeu, rapaziada, grande abraço. Valeu, rapaziada, grande abraço.